Por muitos anos a ranceníase era uma preocupação das autoridades de saúde. O Amazonas já teve seu pico da doença, mas hoje a situação já é controlada segundo a Fundação Alfredo da Mata, responsável pelo diagnóstico e tratamento da doença. O interessante, o melhor de tudo isso, é que a ranceníase, 90% da população, 80%, 85% da população tem imunidade para ela, acaba não pegando. Só quem adoece é entre 15% e 20% da população que acaba adoecendo. São aquelas pessoas que não têm imunidade, aí acaba adoecendo. Segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas alcançou em 2019 a maior taxa de cura da doença nos últimos 30 anos. Isso significa que 92% dos pacientes foram diagnosticados e receberam tratamento para a doença. Foi o maior índice já alcançado até hoje. Isso aí é fruto de muito trabalho, nós, da coordenação, da coordenação municipal também, todo mundo trabalhando em equipe, juntos, chegamos a esse número. Agora, com a consequência do Covid, nós estamos com problema. As pessoas não estão comparecendo para tomar o remédio. Não estão comparecendo. E o que nós fizemos? Estamos em campanha com os municípios todos e estando indo em busca dessas pessoas. A atenção e o acompanhamento dos casos de rancenias também são realizados nos municípios mais edêmicos, como Boca do Acre, Eirunepé, Lábrea e Novaripuanã. Que são municípios seringueiros, onde tinha seringa e que os soldados da borracha foram convocados para vir para o Amazonas para tirar seringa, tirar seringa para fazer os pneus dos caminhões de guerra, dos tanques de guerra. E o que acontecia? Eles chegavam nos municípios, por exemplo, Eirunepé, entrava nos seringais. Quando chegavam nos seringais, tinha aquele barracão que dava 50, 60, 70, 100 redes, armava as redes e dormia todo mundo junto. À noite, como é muito frio na mata, arria lonas dos barracões e todo mundo respirava o mesmo ar. Qualquer tipo de sintoma não deve ser ignorado, como manchas de cores variadas na pele, feridas, febre, dor nas juntas, sumiço de pelos, caroços pelo corpo. Até porque a doença tem um alto grau de transmissão. A raciência está muito relacionada com a pobreza, com o meio ambiente, com a sujeira mesmo, com a alimentação. Uma pessoa que se alimenta bem, ela tem imunidade boa, acaba não adoecendo. Tem pessoas que pegam a doença, se curam e nem sabem que se curou. Isso tem, tem isso. Tem pessoas, eu vi uma paciente no interior aí que ela tinha 85 anos, tinha problema no fígado, não podia tomar remédio, e tinha uma manchinha na perna, uma forma inicial, há seis anos já. 85 anos. Seis anos que essa manchinha nunca evoluiu, a pessoa tem resistência. 86 anos. 86 anos.